E hoje é o meu primeiro dia de aula nesse ano de 2023 e tá sendo um saco porque eu odeio bastante gente daquela sala Fala aí galera, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal E hoje é o meu primeiro dia de aula nesse ano de 2023 e tá sendo um saco porque eu odeio bastante gente daquela sala Mas enfim, tô aqui pra mostrar o que eu coloquei dentro da minha bolsa pra esse primeiro dia de aula, tá bom? Vamos lá pelo tour dentro da minha bolsa nesse primeiro dia de aula É, vamos lá Bom pessoal, aqui é o caderno que eu vou usar nesses primeiros dias até se estabilizar as coisas lá É, né, normalizar tudo, voltar tudo como que era antes É, tem três cadernos, quatro cadernos aqui, né Mas enfim, são cadernos aqui, caso eu precise usar, eu tenho aqui dentro da bolsa Uma pasta verde A agenda e o envelope que eu fiz, ó, de papéis Com meu nome, tudo A minha agenda, né, que vocês já estão acostumados O estojo que eu falei pra vocês é esse Ó, tô com uniforme Uniforme, short, tênis Porque vai que, né, vai que o... Tem aula de educação física, então você já tem que tá atrajado A garrafinha, ó, ela mostra a temperatura Só não vai mostrar agora, lá, ó Mostrou a temperatura Tô levando aqui o meu limpador de óculos Que é a caixinha do óculos e um paninho com coisa E é isso, gente Eu vou levar o carregador do celular E essa é a minha bolsa pra esse primeiro dia de aula Eu vou... é... volto com vocês com mais informações em breve Então... até o próximo take, tá bom? É logo mais, é o próximo aí Pessoal... tô aqui Solta demais É... hoje eu tive duas aulas de acolhimento De início do... do... de mestre aí Início do ano Duas aulinhas de acolhimento Duas... foi... uma aula de... geografia Tivemos que copiar Começamos matéria do ano passado Retomando ali Enfim... vou ver quais são as próximas aulas Comi pão com... é... pão e um... Eu acho que era leite, alguma coisa assim Só que como eu não posso, que eu tô intolerante à lactose Eu não posso tomar leite Aí eu acabei nem comendo o leite Só comi o pão mesmo Nem tomando leite e só comi o pão Enfim, é isso Volto com vocês com mais updates, tá bom? Vou mostrar agora minha... Minha bicicleta ali Que eu coloquei, né? Assim que eu cheguei E é isso Bom, pessoal, minha bicicleta tá aqui, ó E é isso, tá? Já cheguei na escola Oi, oi, gente Tudo bom? Tô aqui na escola ainda Então, já tá de noite Tive aula depois de tecnologia, né? Isso Não, depois de geografia, na verdade, né? Foi a última aula Ó, só sei que teve... Eu só sei que eu tive aula de português Português Tecnologia, geografia, sociologia É Português É Mas fiz É Foi, ó Sociologia Tecnologia Que copiou um texto enorme Português É, foi isso, gente Mas é isso Volto com... Bom, eu não vou voltar mais, né? Porque eu não sei também qual vai ser as duas últimas aulas Então, volto com vocês quando eu estiver chegando em casa Ou quando eu estiver em casa Pra falar pra vocês o que foi as duas últimas aulas aqui Eu jantei macarrão com alface E é isso Oi, oi, pessoal Então Eu tô vindo informar vocês que as minhas duas últimas aulas Foram sobre inglês E matemática São a... É Infelizmente, achei que não ia ter aula de exatas E eu vou ter aula de exatas Tô falando assim Por conta que Já tá tarde E eu esqueci de gravar a continuação É Até o próximo vlog Tá bom? Enfim Essa é a primeira semana minha Na escola Eu tô gravando pra vocês Então Se inscreve aí no canal Pra tá me ajudando Deixa o seu like E é só um sininho de notificação Pra não perder nada do que eu posto aqui Tô indo nessa Falou E Tchau Get up and scream and shout Say hey, hey, hey